Importante, atenção SOS. Calor apertando. É sempre bom ficar alerta. Tomando banho frio desmaiando no banheiro. Qual é a causa? Sempre ouvimos falar de pessoas que tiveram um derrame e caíram no banheiro. Por que não ouvimos falar de quedas em outro lugar? A cabeça não deve ser lavada primeiro no processo de banho, mesmo lavando cabelos. Outras partes do corpo devem ser lavadas primeiro, porque quando a cabeça está molhada e resfriada, o sangue flui para a cabeça para aquecê-la. Se os vasos sanguíneos se estreitarem devido à água fria, isso poderá causar ruptura dos mesmos. Por isso que geralmente acontece no banheiro. Seja consciente para impedir que isso aconteça. Processo de banho correto. Comece a molhar o corpo a partir da planta dos pés. Progrida para as pernas, as coxas, o abdômen e depois os ombros. Nesse ponto ombros. Faça uma pausa de 5 a 10 segundos. Pode-se sentir o calor saindo do corpo. Só depois tome banho como de costume. Naturalmente. A temperatura do corpo é muito quente. Enquanto a água é muito fria. A água fria no corpo ou na cabeça diretamente e repentinamente pode contrair os vasos sanguíneos. Enquanto o sangue vai fluir com mais intensidade para aquecer. Isso pode causar o rompimento dos vasos. É por isso que as pessoas frequentemente sofrem um derrame no banheiro. Devido ao método inadequado de banho. Dica. Este método de banho é adequado para todas as idades. Especialmente aquelas pessoas com diabetes. Pressão alta. Colesterol e enxaqueca dores de cabeça. Por favor. Compartilhe essa informação. Ela pode salvar vidas.